Léo Santana foi a Recife para se apresentar no Festival Carvalheira na Ladeira 2022. Confira agora tudo o que rolou em mais um grande show do Gigante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O swing do GG Ela trotou no bota, bota, bota Diazoli, hein? Trotou no bota, bota Na pegada do GG é diferente, tá? Ô faculdade Gente, é o show que eu amo, ó Olha a sequência de volta É bom demais, meu olho E o povo nada Ela só quer Vai Essa Ela só quer Depende, depende De quem tá me perto do teu Desenhar 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 Joga a mão de vidro e se medir Desenhar 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 E aí 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 O que você consegue? Música Bota aí aquele teu álbum, bota aí Bota aí a galera da Senhora 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 A galera da Senhora